Boa noite, pessoal. Professor Roberto Claudio, professor de História, trazendo agora o nosso novo conteúdo, o nosso novo assunto, a história de Pindoretama. Quero primeiramente agradecer as cobranças, as pessoas que pediram para eu fazer essa aula, gravar esse vídeo. Quero agradecer também as pessoas que participaram da minha aula sobre a história de Pacatuba. Na verdade, nós já gravamos dois vídeos, duas aulas, uma aula falando sobre a teoria e a história de Pacatuba, outra aula, 26 questões, onde as pessoas estão até nos ajudando, interagindo, verificando, comentando, isso é importante, o retorno para a gente que está trabalhando, fazendo leitura, pesquisas e sempre desejando o pessoal melhor para vocês. Pessoal, eu quero pedir também desculpa a vocês, porque eu estou gripado, pode ser que durante a nossa fala eu tussa, espirre, então infelizmente são situações que professor, e principalmente que grava a aula, passa, eu não poderia faltar com vocês. Então gente, essa aqui é a nossa primeira aula, nosso primeiro assunto, e inicialmente o que eu quero trazer e mostrar para vocês é o significado de Pindoretama. Então nós trouxemos aí o significado de três autores, três personalidades, três professores, inclusive um amigo que é o professor César Maia, o Raimundo Girão, que é um historiador conhecidíssimo aqui no Ceará, e o Doran Filho, que está dando continuidade ao legado do seu pai, parabéns ao livro que eu tenho, o livro do Doran Filho, né? Tem um livro também do Doran Pai, que seria no caso o anuário do Ceará, certo? Então, você que vai fazer o concurso, se uma questão dessa pode aparecer na prova, Pindoretama, pessoal, significa terra das pomeiras, região das pomeiras, certo? Então, está relacionado com a vegetação, está relacionado com a parte cobertura vegetal, certo? Então, tudo isso aí é importante. Pindoretama agora, para o historiador Raimundo Girão, Pindoba e Retama, né? Região das pomeiras. Então, está aí, desse definido e esclarecido o significado. É importante? É. É uma questão que você, se cair na prova, não pode perder nunca, jamais, tá? Nós também temos aqui a origem, né? Aquela origem, aqui nós falamos do significado do nome. Aqui nós falamos da origem da cidade, né? Então, nós temos aí no texto falando sobre a construção de uma linha, né? Então, a estrada do fio, ela fazia parte de uma estrada e de uma via telegráfica, né? Porque havia necessidade de interligar algumas cidades no final do século XIX, né? Então, foi feita a escolha, o percurso, por isso, né? Que a estrada do fio passava por essa região aí de Pindoretama, que na época, né, gente? Ainda não tinha esse nome, né? Mas vamos ver que havia outras denominações, inclusive estudando, conhecendo um pouquinho da questão dos nomes, né? Que a cidade recebeu durante toda a sua história, né? Então, a gente vai ir daqui a pouco. Mas, ó, gente, isso aqui é importante, vocês fazerem anotações, fazerem ponderações, né? Contextualizar, a estrada do fio, por que que fio, tal, 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 aí você vai ver que era uma estrada que passava uma linha telegráfica, né? Ou seja, para aproximar as pessoas do terra ligada, ok? Agora vem a situação que eu expliquei agora há pouco, né? O nome dessa região que passava essa linha de estrada do fio, ou essa estrada telegráfica, né, pessoal? A comunidade lá se chamava Baixinha e pertencia ao distrito de Cascavel, tá? Aliás, era o antigo distrito de Cascavel, né? Na cidade. Depois, recebeu o nome de Palmares, tá? Por conta da questão vegetal, né? Da questão das palmeiras, certo? E depois, em seguida, recebeu o nome de Pindoretã, no nome definitivo, já em 1943. Lembrando que ainda não era uma cidade quando recebeu esse nome, né? E esse calor aqui tá insuportável. Então, nós temos aqui mais um histórico, né? Ó, gente, em 1963, houve, né, não somente em relação a Pindoretã, mas de outras cidades, né? Outros distritos que tentaram a sua emancipação, a sua... seu crescimento, né, como cidade, mas em 63, 64, né? Em 65, houve essa... 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 negativa, né? Essa retenção desses projetos, né? Que desmembravam algumas cidades, alguns distritos e os tornavam independentes, autônomos, então, houve essa... negativa, essa restrição, portanto, né? Já no seu primeiro projeto, em 1963, tá? Quando o Palmares, aliás, Pindoretama, né? Já era Pindoretama, se tornou município, foi negado, ou seja, não foi instalado, tá? Agora, no dia 7 de setembro de 1987, foi realizado um plebiscito, uma consulta popular. E a população que participou, optou, né, e aprovou o projeto de criação do município e o desmembramento da cidade de Pindoretama, no caso, distrito, né, da cidade de Cascavel, tá? Então, gente, preste atenção. Nós temos aqui, primeiramente, o nome de Baixinha, que pertencia a Cascavel, depois passou para Palmares, em seguida Pindoretama, mas ainda não era um nome relacionado com a cidade. Era um nome que ela recebeu, né, devido até mesmo ao significado, né, Terra das Palmeiras, ok? Em 1963, foi elevado a cidade, né, mas foi derrubado esse projeto logo em seguida. Aí, em 87, dia 7 de setembro, foi um plebiscito, uma consulta popular e um povão, né, aprovou a criação da cidade, né, se desmembrando de Cascavel. Então, já estava começando a idealizar, a acontecer, né, a criação da futura cidade de Pindoretama. A instalação do município ocorreu no meio de janeiro de 89, tá? E nós temos aqui esse pequeno resumo, né, constituindo-se de um distrito até 2005. Quando foi dividido em mais cinco distritos, a sede, Pratius, Capim de Roça, Ema e Capo Iguerra. Pessoal, falei pra vocês, né, eu tô gripado. Se realmente for perceber que não vou ficar muito bem assim, né, falando com vocês, por causa da tosse coris aqui, tá? Bom, essa aqui é a igreja matriz de Pindoretama, galera, certo? Igreja simples, humilde, tá? Mas que demonstra a vocação religiosa, né, dessa população, da comunidade, tá? Vai crescendo, né, em torno de alguns locais. Por exemplo, igrejas e ferrovias, se dá o desenvolvimento da maioria dessas cidades aqui no estado do Ceará. Essa aqui é a padroeira de Pindoretama, Nossa Senhora das Graças, tá? E os festejos da padroeira de Pindoretama, pessoal, acontecem aqui. Nós temos a... Daqui a pouco a gente localiza aqui o dia da comemoração da padroeira, tá? A festa do nosso Cidade das Graças foi declarada por lei Patrimônio Cultural Imaterial do município, tá? Colocada no seu calendário de eventos oficiais. Assinatura simbólica da lei municipal, que aconteceu no dia 27, mas não é agora, não, tá? Isso aí já havia acontecido, né, e tal. A gente tá só repassando pra vocês, mas daqui a pouco, pessoal, lá de cabeça eu não vou poder lembrar, mas também não vou querer chutar, não. Daqui a pouco a gente interpreta. Bom, dados oficiais sobre Pindoretama, sempre eu coloco isso aí nos slides, nas minhas aulas, nos meus vídeos, tá? Pra ajudar todos vocês, né, a conhecer os dados, né, sobre a cidade de Pindoretama ou qualquer outra cidade. Gente, inclusive, nós estamos finalizando Guaraciaba do Norte e Mombasa, certo? Essas duas últimas aulas aí, eu creio que esse nosso semana já esteja pronto, né, ok? Preste atenção, leiam, isso aqui é importante. Aqui é a imagem de Pindoretama. Aqui o mousezinho, eu tentava mostrar aqui, ó, essa partezinha vermelha aqui no mapa. Beleza? Aqui é Pindoretama e o seu contorno, né, destacada em azul. Aqui também Pindoretama, né, e alguns nomes de alguns distritos, algumas comunidades dentro da cidade. Aqui é a cidade de Pindoretama, sua criação, né, lei número, é, lei número 11.413, 11.413, tá? Deixa eu ajeitar aqui, minha iluminação, vai, porque eu tô ficando sem luz, ó, meu Deus. O que tá acontecendo? 11.413, de 28, de 12, de 87, que é a conta normal, né? Semana passada eu tava gravando a aula sobre Pacatua, ocorreu uma pane elétrica aqui em casa, apagou, foi tudo. Isso acontece, assim, nas melhores casas de família de Sobral, Fortaleza, Maracanaú, Calcateca. Calma, né, galera? Bom, essa lei, né, pessoal, 11.413, de 28, de dezembro de 87, ela criou o município de Pindoretama, desmembrando o município de Cascavel e da outra subvidência. Anotem, atentem aí, pessoal, para o nome do governador na época, né, Tasso Ribeiro de Elisate, né, galeguinho do Zóia Azul, beleza? Então, é, quem assinou a lei, né, caso, foi o governador Tasso de Elisate. Pronto, é, esse, esse, do município de Pindoretama, né, pessoal, justamente o dia 7 de setembro, inclusive, essa data, 7 de setembro, em que ocorreu, inclusive, o plebiscito, né, vamos voltar pra cá, no dia 7 de setembro de 1987, é a data que está aparecendo na bandeira do município, tá? E na, e no, no, no brasão, né, ok? Que, ó, fica instituído como dia, do município, dia 7 de setembro. Ah, oba, é feriado, oxe, já é feriado nacional, né, negado? Porque dá um feriado, dentro do feriado daí, mas, vamos pra frente. Bom, aqui são os distritos de Pindoretama, a sede, Capim de Roça, Caponguinha, Ema, Pratius, Fonte, Professor, IBGE, UIPES. Mas, nós também, também, consultamos o site da prefeitura, e o site da prefeitura também, né, nomeou aqui os mesmos distritos, mas com outras datas, né, de desmembramento, de criação. Inclusive, tem aqui o dia 25 de maio, dia de aniversário, né, galera, 25 de maio de aniversário. E aí, 1690, é bem novinho, ó, bem bonitinho. Vamos pra frente, galera. Galera, gravam, memorizem o nome desses distritos, tá? Ok? Não conheço ainda, conheço Pindoretama, mas eu não conheço, assim, a distância, né, de um distrito para outro, para o mais próximo da sede, mais distante e tal. Vou tentar fazer uma visita lá, em breve, né, na outra aula, vou trazer essas informações pra vocês. Beleza? Símbolos do município, sempre, galera. Perguntas que eu, sempre eu vejo, né, falando sobre a bandeira, ela é sobre os símbolos do município. Geralmente, acontece o seguinte, apresentar três símbolos, que constam a bandeira, o hino e o brasão. Sendo que, dessa forma, nesse momento, a cidade de Pindoretama só tá mostrando mesmo a bandeira e o hino como símbolos municipais. O brasão, eles não colocaram. Aqui a bandeira de Pindoretama, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete faixas horizontais, alternando o amarelo e o verde, tá? A figura da bandeira aqui é um retângulo. Depois, temos aqui um quadrado, né, pessoal? Com, aí vocês visualizam o quê? Cinco estrelas, que são de cinco distritos, tá? Cana de açúcar, a palmeira, o sol, tá certo? Vocês estão vendo ali o homem, né, com a chada, representando o agricultor, representando o trabalhador rural. O nome Pindoretama é a data 7 de setembro de 1987. É aquilo que eu falei pra vocês. Professor, a bandeira é um símbolo oficial? Correto. Oficial. O hino, o hino de Pindoretama também é um símbolo oficial, conforme diz aqui o artigo 2º da lei orgânica, tá? E mais uma informação sobre o hino. Artigo 5º. O hino oficial do município de Pindoretama é o constante da poesia. Olha o nome do autor. E eu fiz a melodia, o maestro. Beleza? Encontrei isso hoje pra vocês. Brasão de Pindoretama não é um símbolo oficial. O nome dos distritos, tá? Canazinho de açúcar ali, o sol, dando um brilho, um novo dia, né, crescendo, né, também representando a luz, né, prosperidade, energia, tudo. Palmeiras, o agricultor. Bom, gente, lista de prefeitos de Pindoretama, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove prefeitos, né, desde a criação do município. Plebiscito, 7 de setembro de 1987, né? Aí nós temos aqui o Edilson, a Regina, a Renata, a Regina, o Gonzagão, a Regina de novo, o Valdemar, o Valdemar, o José Maria Mendes e Leiste, o Veldé Soldado, que é o atual prefeito, ok? Símbolo da prefeitura, prefeito municipal, né, galera? Prefeito e seu vice-prefeito. Veldé Soldado, Antônio Cândido Ferro, certo? Eleitos em 2020, no cumprimento de mandato até o dia 31 de dezembro de 2024. Então, concorrendo a reeleição. A gente não pode prever nada, certo? Se vão ser reeleitos. Câmara Municipal. Pronto. Como eu falei, nono prefeito, doutor Dedé, soldado. Deve ser militar, imagino eu. Três, seis, nove, onze. Onze vereadores. Prefeito, vice-prefeito e a presidenta da Câmara Municipal. Presidenta da Câmara Municipal, Maria Gorecki, Cavalcante, Barco Sobrinha, plenário da Câmara, o nome do vereador Arim Nelson. E o número de vereadores da cidade são onze. Show, galera. Limites, Norte, Aquiraz, Sul. Bom, pessoal, cara, a prova cai. Norte, Aquiraz, Sul, Cascavel, Leste. Cascavel, Aquiraz, Oeste, Aquiraz e Horizonte. Fonte, IBGE e PRESS. Beleza? Manifestações, pessoal. Pessoal, eu estava lendo aqui esse trechozinho aqui, né? Nós encontramos aqui a valorização dos artistas populares e, principalmente, artistas que já têm uma certa idade avançada, né? Então, são artistas que, muitas vezes, com o tempo, o trabalho, né? Foi rendendo admiração, trazendo pessoas que reconheceram, abraçaram esses trabalhos, né? Os artistas, os artesãos. E aí, houve esse reconhecimento, né? Mestre de Cultura, certo? Então, eu solicito aos senhores, senhoras, candidatos, candidatos que estudam, leiam isso aqui, tá bom? Eu estou com vocês, estou gripado, ou louco, e estou tentando aqui comunicar o melhor possível com vocês, tá? Mas vai dar certo, show de bola. Leu. Pronto. Galera, curiosidade de Pindoretama. Lá se encontra, né? A maior rapadura do mundo, certo? Aqui, a bichona aqui, acabou de chupar aqui bem uns 10 anos, né? Aí, ó, entrou. Isso aqui é uma reportagem que falava que ela tentava entrar para o Winners, né? O livro dos recordes. E aqui é a outra que diz que ela conquistou, né? Esse tão desejado título, né? De maior rapadura do mundo. Já estive aí. Não encontrei, foi uma foto para representar aí, né? A minha visita ilustre nesse local da amiga, colega, professora da Rede Municipal de Fortaleza, também. Minha colega, Cíntia Helena, né? Professora de Geografia. Trabalhou comigo na Escola Angélica Gugel, aqui em Messejane, em Fortaleza. Ok? Cíntia Helena. Então, irmã também. Círia Helena, se não me lembrar, né? Um abraço para as duas, né? Que Deus a abençoe. Ela tem um filhinho, né? Muita saúde para ele. Pessoal, em termos de lazer e diversão, né? Pindoretama, ela não tem litoral. Tá? Mas ela tem uma praia que foi adotada, né? Essa praia pertence a Akiraidas, mas a comunidade, o povo de Pindoretama, né? Usa essa praia como se fosse uma praia. Adotaram a praia, na verdade, né? Mas não pertence a Pindoretama. É a praia de Batoque, né? Que é uma reserva extrativista e, portanto, tem que ser preservada, né? Trago aqui informação para os senhores, tá? Então, por ser uma reserva, não pode haver alteração, modificação, agressão, né? Desmatamento, não pode haver obras, né? Na beira-mar. Então, pelo que eu conheço de uma praia que eu já visitei, que é uma praia lá em Beberibe, né? Praia do Canto Verde, que era uma reserva extrativista também. Eu creio que essa praia deve estar na mesma situação, né? De preservação e de cuidado, né, galera? Pronto. Nós temos aqui mais uma informação sobre o Pindoretama, pertence ao Estado do Ceará, beleza? Seu, ó, geografia, seu território é compostivo, por exemplo, o bioma da Caatinga, tá? O IDH-M de Pindoretama é 0,64, médio, né? O município não possui política e municipal de saneamento baixo e possui plano municipal de saneamento baixo. Possui um plano até política, né? Ou seja, tem que colocar a luz e encaixar, né? Política e plano. Vai dar certo, né? O apelido da cidade, pessoal, por conta, né, dos engenhos, por conta da tradição, da fabricação de engenho, né? Ela recebeu o nome de capital da rapadura e também, né, pela formosidade, né, litorânea, ou pela formosidade ali, é... Vista, né, pelos turistas, pelos moradores, de princesinha do litoral, beleza? Aí sim, né, galera, falando sobre a feriada, é 27 de novembro. Eu disse, eu não queria dar um burro de faca e chutar uma data que eu não tinha certeza. 27 de novembro é o dia da padroeira de Pindoretama. E é um feriado fixo, né? Feriado católico, dia 30 de novembro, e o municipal de evangelho. Feriado também municipal, né? E como eu já falei antes, né, o dia 7 de setembro é a data que comemora a realização do plebiscito de Pindoretama. Inclusive, essa data, 7 de setembro de 1987, é a data que se encontra, né, no brasão e na bandeira da cidade de Pindoretama. Cuida, nega, vamos embora. Bom, já finalizando aqui, galera, né, eu trouxe pra vocês aqui alguns postos de saúde, né? É o nome, né, que inclusive foi matéria de outros concursos, né? Eu acho que isso parece a mesma banca. Não sei se foi em Calcaio ou foi em Horizonte, né? Perguntando sobre postos de saúde, papapá, papapai, ó. Aqui eu dou pra vocês só o nome dos postos, né? Mas você já fica tendo uma familiaridade com o nome do posto, tá? Aqui é a listazinha, né? Continuação. E nossa bibliografia consultada, né, galera? Além dos links, né, que já estão constando, inclusive, as informações. Tem alguns links, né, que estão na mesma imagem. Pra não haver nenhum problema, né, de direito autoral, beleza? Problema pra mim, né, velho, não quero nada. Quero ter paz e amor, felicidade. Pronto, galera. Aqui, ó, as últimas, oito milhares dos postos de saúde, né, do nome. Aqui mais uma. A outra. Feriados fixos, né? Dia da Padroeira, Dia Municipal da Vangéria. E tem o dia do município, né, cara? Daqui a dia 7 de setembro, já é feirado nacional, né? Nomes que a cidade recebeu, né? Apelidos, né, carinhosamente. Capital da Rapadura e a princesinha do litoral. Ó, questão do bioma, galera. 100% da Caatinga. Beleza? Reserva do Batoque, né, que fica no Aquirais, mas que é a praia, no caso, é utilizada, né, pela população de Pindoretama, né? E essa praia também, pessoal, no caso aí, eu li uma, tinha uma reportagem sobre o litoral, aspas, aspas, né, de Pindoretama, que estava sofrendo com erosão marítima. Está acontecendo. Provavelmente, nessa praia do Batoque aí, tá? Certo? Maior rapadura do mundo, né? Aqui, fala sobre as manifestações culturais, certo? Dá o nome de alguns artistas e fala sobre os nomes da cidade, né? Baixinha e Palmares, quando ainda pertencia a Cascavel, e depois Pindoretama, né, e depois a primeira tentativa de emancipação, em 63, que não deu certo, né? Não vogou, aí depois em 87, né? Deu certo. Limites, importante, para a galera estudar, aprender, cuida, né, galera. Câmara Municipal de Pindoretama, 11 vereadores, nome do plenário da Câmara, os vereadores se reúnem, debatam, discutam, né, papapá. A Nilson, nome da Presidente da Câmara Municipal, a vereadora Maria Goretti, né? Certo. 11 vereadores, aqui, para negar, prefeito, vice-prefeito, e a vereadora. Prefeito, vice-prefeito. Lista de todos os prefeitos de Pindoretama. Brasão de Pindoretama, não consta como símbolo oficial, né? Será que se prove o contrário, a lei, que eu não encontrei, encontrei a lei que dizia que era somente a bandeira e o hino. Aqui é o nome do autor do hino de Pindoretama. Aí o autor, Carlos Mundo Silva e a melodia do maestro Antônio Gondim. Aqui, né, a letra do hino. Galera, leiam sempre o hino, né, dessas cidades que vocês vão fazer concurso. Tentem imaginar, né, ouvir aí tudo o que o autor, o poeta querendo dizer, né? Entendendo? Porque ele tá falando das características da cidade, tá falando da imagem da cidade, né? Então, são coisas que podem ser cobrado também, né? Interpretação desses versos. A bandeira, as estrelinhas aqui são os distritos, tá? Símbolos, né? Bandeira e o hino, como nós já falamos. Aqui são os distritos no site da prefeitura. Oficial, né? Não tem briga. Oficial. Distritos, né? Onde a criação no site aqui do IBGE e do IPS, tá? Mas, na dúvida, o oficial aqui tá valendo. 7 de setembro é o dia do município, né? Criação da cidade, dia 28 de dezembro de 87, mais a data, né? Do oficial, né? O que eles colocaram dia 7 de setembro. Beleza? Governador, tá? Sugere o site. Isso aí cai, essas pegadinhas. Dados oficiais sobre o Pindoretano, olha, moçada. Show? Padroeira, 27 de novembro, tá? Mas, com certeza, agora dia 15 de agosto, né? Ontem, né? Deve ter tido comemorações lá em Pindoretano, com certeza. Se você é de Pindoretano, tá assistindo minha aula, vai assistir minha aula. Se ontem, dia 15 de agosto, né? Houve comemoração, romaria, sei lá, caminhada, né? Em volta, né? Na igreja, levando a imagem da Padroeira, em procissão. Dá aquele comentário, deixa aí a sua opinião, tá bom? E, gente, sobre minha aula também, vocês podem falar. Eu tô, não justificando, né? Nem se a aula tá sendo boa pra vocês, mas eu tô, aquele pato, rouco, nariz escorrendo, peço um menino, rei, pinto, rei. Pucinho, não corri, velho. A igreja matriz de Pindoretano, show? E a evolução, gente, primeiro o nome de Pindoretano foi Baixinha, depois Palmares, depois Pindoretano, em 63, o município foi declarado independente, né? Virou a cidade, mas foi barrado, foi negado aí. Em 87, houve um plebiscito, uma consulta, aí a legada, ok, Jainha, Jainha, né? Bora pra frente, mas ele só foi instalado no dia 1º de janeiro de 89, ok? A origem, né? Lembrando que essa origem aqui fala sobre a questão da estrada do fio, aí você vai entender e compreender o porquê, né? Que tem esse nome, estrada do fio, que será ali nessa peoqueira, né? Sejano, né? Algum sustento ali. Cuida dela. E o significado de Pindoretama, né? Terra das Pomeiras, 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 não é o Pomeiras, né? Mas é as Pomeiras. E show. É isso, galera. Se você gostou, curta, deixa o seu like, mande um abraço, mande um alô, comenta, escreve embaixo qualquer coisa, né? Tá? Se faltou mais alguma coisa aí, me dê uma sugestão, uma dica. Tá bom, galera? Gente, gravei dois vídeos sobre Pacatuba, aula e exercício. Gravei também, mas não lancei ainda, Guaraciaba do Norte e... Eu falei até agora o nome do município, rapaz. Daqui a pouco eu lembro, mas de qualquer maneira, né? Eu vou lançar em breve esses vídeos, essas aulas aí pra vocês, pra ajudar vocês, tá bom? Então, Deus abençoe todos vocês, né? Bola pra frente a nós.